Muito boa noite, este é um artigo que de facto vem mostrar que esta polémica já extravasou fronteiras e é um artigo que de facto é cáustico em relação àquilo que se passou. O que é que é mais dito neste artigo, Diogo? Boa noite, João. Não, de facto tens razão e considero que a contextualização que fizeste é importante. Convém dizer que trata-se do New York Times, não é um jornal qualquer, é talvez o melhor jornal do mundo ou pelo menos um dos mais prestigiados e estamos perante um artigo que não é uma notícia breve, é um artigo bastante desenvolvido, é longo, é fundamentado, conta com a participação de várias pessoas que foram ouvidas, de várias testemunhas, desde o advogado de Rui Pinto, Ana Gomes, o presidente da Liga, Mário Figueiredo, que curiosamente até é uma figura que também foi associada ao Benfica na sequência de revelações que aconteceram ao longo dos últimos anos. Por isso estamos perante um trabalho bastante sério e bastante bem fundamentado. E é sobretudo um texto sobre o poder, sobre o poder do Benfica. É certo que o ponto de partida é a justiça e são estas polémicas recentes envolvendo um juiz que nas suas redes sociais tinha posições de grande fanatismo, posições para o Benfica e tinha posições contra um dos arguítos que vai julgar. Mas esse é apenas o ponto de partida para o jornalista traçar um cenário de controlo, de influência do Benfica em várias instituições do país, a começar pelo governo, pelos tribunais, pela imprensa, pela banca, até também é referida, e passar essa noção de que efetivamente em Portugal tudo ou quase tudo vai ter ao Benfica e o Benfica tem uma capacidade de influência muito grande. Até eu reparei há pouco que no Twitter o jornalista que é autor deste trabalho partilhou o link do trabalho e colocou uma questão que me parece que faz todo o sentido, que é se existe no mundo algum clube, alguma instituição desportiva que seja tão poderosa no seu próprio país como o Benfica é em Portugal. Julgo que é um excelente, essa questão é um excelente ponto de partida para se discutir isto. Diogo, já se percebeu que em Portugal a polémica envolvendo o juiz Paulo Registo e o caso Rui Pinto não tem tido muitos ecos, mas é aqui destacada numa publicação internacional de referência. O que é que isto nos diz? Sim, infelizmente não é a primeira vez que isto acontece. Nós já vimos ao longo dos últimos meses e dos últimos anos notícias muito importantes sobre o futebol português serem publicadas em revistas como a New Yorker, a Der Spiegel, em órgãos de comunicação como a média parte francesa. Por isso, mas isso é um resultado daquilo que é traçado pelo New York Times, que é precisamente a transversalidade da influência do Benfica nas diversas camadas da sociedade portuguesa, tem como consequência que estas coisas não sejam muito discutidas, muito debatidas em Portugal. Mas pelos vistos lá fora há órgãos de comunicação socialistas de competência reconhecida que não têm qualquer problema em identificar a normalidade de tudo isto, porque eu acho que por vezes nós em Portugal precisamos destes choques com a realidade, porque é esse um dos efeitos deste artigo do New York Times, é o choque com a realidade, que é perceber como é que pessoas que são, quem escreveu isto não foi nenhum adepto fanático do futebol clube do Porto ou do Sporting, alguém que odeia o Benfica, alguém que tem alguma coisa contra o Benfica, não. Foi alguém que tendo tomado contacto com a realidade portuguesa, lendo a imprensa, lendo a imprensa sobretudo internacional, que foi publicado documentos, lendo os documentos, ouvindo algumas pessoas, tentando perceber o que se passa, e note-se que o Benfica foi contactado para se pronunciar sobre as matérias que são tratadas neste artigo e não quis responder. Mas o que eu estava a dizer é, há aqui um choque com a realidade, que é como lá fora conseguem olhar para isto e perceber, não, isto não é normal. Isto não é normal, porque em Portugal muitas vezes querem-nos fazer, querem-nos vender a imagem de que o que se passa é normal. Como, por exemplo, há aqui um exemplo mais antigo que me parece muito relevante, em que se diz que, como é que é possível que o diretor jurídico do Benfica esteja envolvido em atos que parecem ser de corrupção, está acusado pelos tribunais de corrupção, em ações que foram concretizadas para favorecer o Benfica de que ele era diretor jurídico. E mesmo assim haver um tribunal que consegue considerar que não há uma ligação entre o Benfica e esses atos, e só o diretor jurídico é que vai ao julgamento sem implicar o clube. Em Portugal não falta gente a tentar explicar-nos, não faltou gente a tentar explicar-nos que isto é normal. Mas não é. E a verdade é que quando isto chega à grande imprensa internacional, eles percebem isso e transmitem isso, o que se passa em Portugal não é normal. Muito bem. Diogo Faria, comentador do Porto Canal, obrigado pela tua análise a este assunto no Jornal Diário. Gostaste deste vídeo, mas ainda não segues a nossa página? Então não te esqueças de dar o teu gosto e seguir a página Portal dos Dragões. Ativa ainda as notificações para seres o primeiro a ver todas as nossas publicações. Obrigado, dragões.